É Natal Comigo um abraço para ti Hoje eu sinto um amor especial Vou fazer um boneco de Natal E ao lado um pinheiro coberto de luz Hoje o meu presente é de novo te abraçar E à lareira juntos nós vamos cantar Com alegria a vinda do menino Jesus É Natal As estrelas esta noite vão brilhar Para te dizer o quanto é bom amar E o meu desejo é ver-te feliz É Natal Jingle Bells os tiros estão a tocar As boas festas a todos vêm-me lutar Tenho comigo um abraço para ti Hoje deixo uma carta escrita ao Pai Natal Envio a todo o mundo um postal Ilustrado com as cores do coração Hoje será Natal Me sinto gesto de amor Eu te desejo na vida sempre o melhor Com muita paz carinho esta canção É Natal É Natal As estrelas esta noite vão brilhar Para te dizer o quanto é bom amar E o meu desejo é ver-te feliz É Natal É Natal Jingle Bells os tiros estão a tocar As boas festas a todos vêm-me lutar Tenho comigo um abraço para ti É Natal É Natal As estrelas esta noite vão brilhar Para te dizer o quanto é bom amar E o meu desejo é ver-te feliz Ver-te feliz É Natal É Natal Jingle Bells os tiros estão a tocar As boas festas a todos vêm-me lutar Tenho comigo um abraço para ti É Natal É Natal As estrelas esta noite vão brilhar Para te dizer o quanto é bom amar E o meu desejo é ver-te feliz Ver-te feliz É Natal Jingle Bells os tiros estão a tocar As boas festas a todos vêm-me lutar Tenho comigo um abraço para ti E o meu desejo é ver-te feliz É Natal É Natal